Música Cinema Voar! Mr. Bean, entre no Big and the Boomerug! Música Atenção! Os funcionários das autarquias, estatais e lojas de departamentos extintas pelo governo Devem ficar em casa chupando o dedo É isso aí, presidente! Pau nesses folgados! Jantar o Boomerug! Boa tarde e até amanhã! Terminão Boomerug, canal Rápido, você quer ir? Assista agora a 3 e 10! E logo depois, se der Boomerug e dede tudo em vista E se heduca o Boomerug! E se heduca o Boomerug! Sur others, se heduca o Boomerug! E a 3 e 12! E a 3 e 12! E a 4 e 15! E a 4 e 13.